Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, a série 22 do Forza Horizon 5 foi anunciada ontem, trazendo várias novidades. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre as atualizações, incluindo um pacote com 13 novos carros, entre aspas. Entre os novos carros dessa série, destaque aí para o Pagani Zonda Huayra R, o Nissan Z Formula Drift e a Mercedes AMG Black Series. Além desses novos carros, essa nova atualização também introduziu uma nova história da Donut Media, que vai trazer dois novos kits de carroceria para a gente também. E essa atualização também apresenta o Horizon Test Track, que é uma pista de teste onde qualquer jogador pode entrar no comboio até 12 pessoas. Se você quer uma visão mais detalhada de todos os carros que você vai poder pegar gratuitamente a partir de quinta-feira, às 11h30 da manhã, dá uma olhada no último vídeo que eu postei no canal com todos os desafios e carros que a gente vai poder resgatar a partir de quinta-feira. Mas hoje, dia 20, terça-feira, deve sair uma atualização de correção de erros aí. E eu destaquei algumas que eu achei interessante. Por exemplo, o som do Nissan 350Z foi atualizado. O pessoal estava reclamando, os desenvolvedores verificaram isso aí. E hoje deve sair uma correção aí do som do Nissan 350Z. Um som totalmente novo. Aquele modo Ghost de anti-colisão que a gente tem no multijogador também foi aprimorado, para melhorar ainda mais a experiência da galera no multijogador. Foi corrigido um problema também no Event Lab, quando a pessoa reinicia o evento e o controle de tração ativa. Foi corrigido o valor da rotação do volante nos consoles. A barra de tempo limite do eliminador exibia o tempo incorretamente e eliminava os jogadores mais cedo. Eu acredito que uma conquista chamada Racing Champions não seria desbloqueado, apesar de vencer um evento no Horizon Open. Isso deve ser muito irritante para quem gosta de fazer conquista. O volante do Audi RS6 2021 tinha os pedal shifts invertidos e o controle de mídia também estava incorreto. Eu não tinha percebido isso porque eu não jogo na câmera interna. Os desenvolvedores também estão prometendo corrigir um probleminha aí, que alguns carros que a gente coloca o kit de carroceria não funcionam o efeito do anti-lag. Um exemplo é o Golf R e outros modelos também que tem como você colocar o turbo anti-lag, quando você coloca o body kit não tem o efeito de fogo. Então os desenvolvedores estão prometendo nessa atualização corrigir esse problema. Tomara, porque eu estou doido para pegar meu Golf R, colocar o turbo anti-lag e curtir as corridas noturnas com ele. E se você quiser correr com a gente, é só aparecer lá na Twitch. Todos os dias eu faço lives lá, a partir das 8 horas, 8 e 15, a gente começa as lives, tá? De segunda a segunda. Outro problema, o personagem do jogo pode desaparecer depois de salvar uma pré-definição de foto. Outra correção de erro é para quem usa o volante G920 da Logitech. O pessoal está com problema com as frases de bate-papos, alguns comandos não estão funcionando. Essas correções de erros devem estar disponíveis hoje a partir das 16 horas. Tem alguma correção que você gostaria? Comenta aí para a gente saber. Vamos falar agora dos carros que a gente vai poder pegar nesse update. Começando com o modo história da Donald Media, né? A Donald Media, para quem não sabe, eles têm um canal no YouTube e eles têm uma série lá chamada High Low. Onde eles pegam dois carros da mesma marca, carro igual, e colocam peças baratas e peças caras e testam esse carro para ver como é que é o desempenho dele. O carro que vai fazer parte da história no Fosa Rorais é o Nissan 350Z. Então a gente vai ter duas versões dele, uma versão barata e uma versão cara. No total, se eu não me engano, são 13 ou 12 episódios que a gente vai fazer com esses carros a partir de quinta-feira. Completando esses eventos da Donald Media, a gente vai poder pegar esses 350Z, que tem um diferencial, o body kit e algumas peças de motor também. Nesse evento, a gente vai poder pegar também um Ford Supervan 1994 da Donald Media Edition. E também tem um Nissan Silver Hashtag 51 Donald Media 240SX. Para quem gosta de drift, vai ser um carro interessante. Talvez seja até competitivo no modo online de drift. Depois nós temos os carros do evento sazonal. A gente vai poder pegar outro Formula Drift, só que é o Nissan Z Racing. Depois o mais legal que vai ser a Mercedes AMG GT Black Series 2021. Depois tem os carros reciclados, que é o Ciclone da GMC 1991. Tem o GMC que eu chamo de Tufão, que é muito bonito também, só que é reciclado. Tem a Mercedes SL65 AMG 2009. Esse carro é muito bom de manobra, só que ele é bem pesado. Tomara que ele chegue para a gente bugado, para ele andar bem, pelo menos na classe S1. Depois você descubra seu próximo carro favorito no Horizon Racing Car Pack. Com quatro carros incríveis para você colecionar e dirigir. Esses carros de alto desempenho são perfeitos para todas as experiências de condições únicas do Horizon Festival. Até o momento não foi divulgado o preço desse Horizon Car Pack Racing. Mas lá nos Estados Unidos já estão pedindo 5 dólares. Vai vir um Lotus Emira, que eu acredito que com o motor V6 pode ser um carro interessante na classe S1. O 2022 Pagani Huayra R, que eu acredito que vai ser um top carro classe S2, tirando os RWD. Depois tem um Nissan, que eu achei que era de corrida, mas ele é de Fórmula Drift. Tomei um balde de água fria na cara. Depois tem uma caminhonete para quem gosta de fazer corridas de cross country. Um Salem Sport Track 2020. Mesmo com esses carros duvidosos, eu gostei muito do Pagani Zonda e do Lotus Emira. O restante eu não curti tanto, mas eu prefiro a caminhonete do que aquele modelo de Fórmula Drift. Mas comenta aí o que você achou dos carros que vai chegar no update. E o que você achou dessa nova DLC. Lembrando que essa DLC é paga, tá? Os carros do pacote de carros, a gente já pegou todos. Mano, e hoje foi apresentado novidades do Xbox Game Pass para o mês de junho e julho, tá? Dentre essas novidades, o que eu achei mais interessante foi a adição do Need for Speed Unbound para a Cloud PC, Xbox Series S e Series X. No dia 22 de junho já vai estar disponível. É daqui dois dias, né? Será que agora com a adição do Need for Speed Unbound na assinatura Xbox Game Pass o nível de popularidade dele vai melhorar? Você que tem a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, você vai dar uma chance ao Need for Speed Unbound? Comenta aí porque eu quero saber. A gente sabe que o Need for Speed Unbound tem um nível de popularidade muito baixo, principalmente aqui no Brasil. Eu vejo poucos canais, somente o LG Games que faz um conteúdo fantástico do Need for Speed Unbound. O IGão também, mas eu acho que o IGão até desistiu. Eu acredito que esse é um dos motivos que faz com que o jogo tenha um nível de popularidade muito baixo. Também tem a questão das promessas da EA, né? A gente tem lá o Need for Speed com um comboio limitado. A gente tem aquela questão daqueles efeitos que muitos jogadores não querem esses efeitos. A EA prometeu remover esses efeitos e eles estão lá ainda. E saiu um update agora aí com três DLCs. Mano, três DLCs separadas. Você vai ter que comprar as três DLCs. Eu acho que juntando tudo isso deixa o nível de popularidade do Need for Speed Unbound bem baixa. Sem mencionar a concorrência, né? A gente tem um Forza Horizon que desde 2012 está atropelando todos os jogos de corrida de mão da aberta. E a gente tem um Deku Motorfast que vai ser lançado agora que está com um nível muito bom. Está até superior ao Need for Speed. Sem mencionar o Test Drive também que está chegando aí. Ou seja, a vida do Need for Speed está complicada. A competição no mercado de jogos de corrida também pode ter influenciado na baixa da popularidade do Need for Speed Unbound, coitado. Mesmo o Need for Speed Unbound tendo boas críticas em alguns sites, O jogo ainda não conseguiu superar a sombra de outros títulos mais populares. Eu não sei não, mano, mas eu acredito que o Need for Speed Unbound está entrando muito cedo na assinatura da Xbox Game Pass. Eu acho que algo relacionado ao nível de popularidade tenha colocado ele mais cedo. Mas comenta aí, você acha que é normal ele entrar agora? Ou ele entrou agora na assinatura da Game Pass porque realmente ele está fraco das pernas? E você vai baixar ele para a gente fazer umas corridas? Mano, para quem curte fazer corridas online, competitivo e se aventura no modo online do Fuser Horizon 5, certamente notou a diferença entre desempenho dos carros tração traseira, os RWD, e os tração nas quatro rodas, os AWD. E para quem gosta de fazer configuração de tunagem, sabe muito bem que mais de 90% dos carros aqui no Fuser Horizon 5, a gente tem que colocar a transmissão AWD, a gente é obrigado para ter um desempenho bom. E os poucos modelos que a gente pode deixar a transmissão RWD, consegue ter uma potência superior até de 800 cavalos comparados com outros carros da mesma classe. Ou seja, a gente tem uma desproporcionalidade de potência muito alta. E eu acredito que muitos jogadores abandonaram o modo online da expansão da Hot Wheels, porque lá o único carro que anda bem na expansão é o Jaguar de Celeiro, o único carro. Na minha opinião, esse problema de desequilíbrio seria resolvido se tivéssemos a opção de escolher o tipo de tração de cada carro antes de entrar na sessão online, RWD ou AWD. Eu sei que jogadores vão comentar, ah, os desenvolvedores poderiam balancear os carros, mexer na potência dos carros humanos. É óbvio que os desenvolvedores não vão mexer nos números de cada um dos carros. Com a opção de escolher entre AWD e RWD, as corridas online se tornariam mais equilibradas. Porque se você olhar os carros AWD, eles têm a potência média e de giribilidade semelhantes. Eu não tô falando aqui pros carros ficarem tudo igual, não. É tipo corrida homologada, pra eles terem a mesma média de potência e manobra. Às vezes um carro é muito bom de manobra, mas ele não é muito bom de potência, e vice-versa. Isso garantirá que a habilidade do jogador seja o fator determinante para a vitória, em vez da superioridade de alguns carros RWD. Eu acredito que ao implementar esse filtro de seleção de tração no modo online do Fuzzle Horizon 5, o jogo não apenas se tornará mais divertido, mas também mais justo e equilibrado. Os jogadores terão a opção de escolher a configuração, se ele quer correr no modo só de RWD ou AWD, ou seja, o que mais se adapta ao seu estilo de pilotagem. Com certeza isso vai proporcionar uma competição mais saudável. Então, como eu havia prometido na semana passada, eu ia bolar uma discussão pra gente colocar no tópico oficial do Forza, pra gente ver se a gente consegue, pelo menos, chegar nos desenvolvedores e mostrar pra eles, olha só, cara, a gente tá tendo um desequilíbrio de potência aqui. Talvez eles nem mexem isso, nem colocam isso, mas pelo menos pra eles verem que tem um desequilíbrio no jogo, e pelo menos no Forza Horizon 6, melhora isso aí. E se melhorar agora, melhora ainda, né? Que o pessoal tá pedindo pra colocar lobby com modo fantasma, e se adicionar essa opção também, seria ótimo também. Então, eu coloquei esse tópico lá no canal oficial, né? No fórum oficial do Forza. A gente já tá com 178 votos. A gente já passou do número de votação que foi pedir pra colocar corridas em modo fantasma. A ideia nossa é ver se realmente os desenvolvedores vão olhar isso aí e publicar lá no Twitter oficial deles. Então, não deixa de votar. Eu vou deixar o link fixado nos comentários, pra gente ver se dá um toque nos desenvolvedores, pra eles, pelo menos, prestar atenção nessa questão de desequilíbrio que a gente tá tendo no jogo. Mano, se você compra Overclock com meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.